Olá, nós vamos falar sobre compartilhamento de agendas, algo bastante útil, principalmente quando você pensa em uma vida organizacional, onde é bem interessante que as pessoas tomem ciência das ações que vocês estão fazendo. Por exemplo, o seu calendário escolar, a agenda de avaliações da sua escola, de datas festivas e coisas desse tipo. A primeira coisa que você precisa identificar é que agenda você quer fazer o compartilhamento. Por exemplo, vamos fazer o compartilhamento da agenda de formação da Get Edu. Então, eu levo o cursor até a agenda de formação e, ao lado, eu tenho os três pontinhos que me indicam quais são as possibilidades que eu tenho referentes a esta agenda especificamente. Uma delas é a configuração e o compartilhamento. Clico, vou ser levado para a página de configuração, onde eu informo qual é o tipo de autorização de acesso que essa agenda possui. Se ela estiver totalmente branca, sem nenhuma seleção, isso quer dizer que somente eu tenho acesso a essa agenda. Quando eu clico em disponibilizar para o grupo Get, isso quer dizer que eu e as pessoas do meu domínio têm acesso a essa agenda. Caso eu queira, eu posso indicar que o acesso é público, ou seja, pessoas de qualquer parte, independente de estarem ou não no meu domínio, terão acesso à a minha agenda. Clico em disponibilizar ao público, a agenda me avisa que todos os eventos estarão visíveis, inclusive para a busca do Google. Eu posso anuir ou cancelar. Vou clicar no OK e ele me permite indicar qual é o tipo de autorização ou tipo de exposição que essa agenda vai ter. Ver apenas os níveis disponível e ocupado ou ver todos os detalhes de evento. Caso eu queira, eu posso gerar um link. Eu posso copiar e colar esse link, por exemplo, num e-mail e encaminhar para uma pessoa para que ela coloque essa agenda visível no calendário dela. Na parte de baixo, eu tenho um outro tipo de compartilhamento, que é o compartilhamento com pessoas específicas. Eu vou ter a listagem das pessoas com quem eu já compartilho a minha agenda e eu tenho aqui embaixo adicionar pessoa. Eu vou colocar um endereço que, neste caso, pode ou não ser do meu domínio, porque eu estou fazendo um compartilhamento específico. Indico qual é a permissão que o Caio vai ter em relação a essa agenda e somente a agenda formação Get Edu, que foi a agenda que eu estou trabalhando neste momento. Então, eu indico que ele vai poder ver todos os detalhes, fazer alterações nos eventos, fazer alterações e gerenciar o compartilhamento, ou seja, ter o acesso total à agenda ou somente identificar se naquele horário eu estou livre ou tenho compromissos. eu vou selecionar para que ele faça alterações e gerenciar o compartilhamento, ou seja, ter acesso total à agenda. Clico em Enviar. Neste momento, o Google Agendas encaminhou um e-mail falando que Caio tem acesso e a gerência de uma nova agenda. Finalizado isso, não há necessidade de salvar, porque o Google Agenda faz o salvamento automático, eu posso voltar para a visualização e o trabalho com a minha agenda. Espero que tenha sido útil. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.